Tá sanfona, agora 4 para o meio dia, vamos direto para o norte da ilha da Nagar. Vamos, porque os moradores, os motoristas precisam ficar atentos. Hoje tem a continuação da obra na passarela de ratones no norte da ilha. E com isso, alterações no trânsito da 401. As pistas serão interditadas, olha o S, Fernando, nos dois sentidos. Com bloqueio também da passagem de veículos em qualquer direção. Tiago Pires, tá comigo agora direto do local, direto do local Tiago Pires, com detalhes desta interdição. A partir de que hora, hein, meu caro? Bom dia. Oi, Fernando, a partir das 22 horas, viu? Mas, claro, o pessoal se assustou bastante quando foi comunicado que seria a pista interrompida totalmente. E agora, como é que eu chego em casa, como é que eu volto? Calma, porque tem solução. Só precisa paciência. Sidney Machado, que está aqui com a gente, é o coordenador regional da Secretaria de Infraestrutura do Estado. E está aqui acompanhando as obras para nos dizer exatamente isso. Sidney, antes da gente falar sobre esse acesso que vai ser feito, obra sendo entregue. Já tem prazo para terminar? Nossa previsão é de concluir todos os serviços até o dia 20 de dezembro. E, Sidney, foi preciso uma força-tarefa desde ontem aqui para poder agilizar o centro nessa... Vamos dizer, nesse término, né? Essa parte final, etapa final, é isso? Esse trabalho estava previsto para ser feito hoje também. Nós resolvemos antecipar para não colocar em risco toda a operação, para não passarmos do horário limite, né? Que nós prevemos de terminar no máximo amanhã até as 6 horas. Então, já com uma antecipação do serviço para facilitar o trabalho que será executado hoje, nós antecipamos uma etapa do trabalho para ontem. Sidney, fica aqui comigo. Vou mostrar para vocês. Fernando, ontem foi feita aquela abertura lá, mostra, Helói, aquela abertura na New Jersey, né? Que são chamadas essa coluna que faz a divisão aqui das pistas. Aquela abertura, ela foi aberta, ela foi feita ontem, exatamente pensando nesse desvio, nessa via alternativa que hoje, a partir das 10 da noite, vai ter que ser feito. Você que vem do norte da ilha, em direção ao centro, ali quando entra para Jurerê, para pegar 402, você vai acessar, como se fosse para Jurerê, vai entrar à esquerda, no sentido centro, vai subir ali o elevado, a alça de acesso, para chegar aqui, ó. Helói, vou mostrar. Você vai acompanhando e vai estar tão sinalizado. Vai chegar nessa rua aqui, Fernando, que passa ao lado, ou seja, vai fugir da SC401, que vai estar interrompida. Vai passar pelo lado, né? No final das contas, passa pelo lado aqui da passarela, nessa rua onde nós estamos, e por isso aquela abertura que o Helói mostrou agora, porque aí sim você vai dividir a pista aqui no sentido norte e lá adiante vai entrar no sentido centro, para ir para o centro. Quem vem do centro, como esse ônibus que está vindo agora, como esse carro, é mais fácil. Só vai ter que entrar aqui à direita e vai passar ao lado aqui da passarela para poder pegar a SC401 lá adiante. Sidney, ontem foi parcial, já teve problema. Agora, o pessoal tem que entender que isso é para um bem maior, né? Sim, não existe uma forma de nós entregarmos uma obra como esta, né? O vão central precisa ser colocado, sem fazer a interrupção das pistas e manter as pessoas em segurança. Então, colocamos como prioridade a segurança dos veículos e dos pedestres que vão estar passando por aqui à noite. Sidney, Secretaria Polícia Militar vai estar presente durante todo esse período, das 10 da noite até as 6 da manhã? Sim, nós ficaremos presentes aqui desde antes. A partir das 21h30, começamos a mobilizar o pessoal. Toda a via, todo o caminho será sinalizado pela Polícia Militar Rodoviária. A equipe da infraestrutura está presente também, acompanhando toda essa etapa da execução. E mais a empresa executora também vai ter algumas pessoas ajudando nesse controle do trânsito. É paciência por um bem maior, é isso, né? O que a gente pede é para as pessoas que, de fato, não têm como usar o transporte público, que venham de carro, que fiquem atentas, né? Vai nesse período das 22h até as 24h, será um período mais crítico mesmo, né? E que ao passar por aqui não diminua a velocidade, né? Que siga a orientação das pessoas que vão estar aqui, para que a gente não tenha uma consequência maior, uma fila maior do que o imaginado já. Sidney, parabéns aí pela entrega da obra tão esperada. Obrigado por ter vindo conversar com a gente aqui. Essa é a expectativa. Vamos esperar que realmente entregue. Estão ali as vigas, ó, para a gente encerrar, Eloy. Do ladinho ali da passarela, as duas vigas de 35 metros cada uma, 35 toneladas cada uma, que esta noite, a partir das 10h, estarão ali, ó, já fazendo o acesso, já ligando uma passarela à outra. Só para a gente encerrar, já pode mostrar lá também, Eloy. Do outro lado, Fernando, já estão colocando o gradil ali na subida da passarela, viu? Então, está tudo avançado por aqui. Como o Sidney disse, vamos entregar, quem sabe, até o final do ano. Vamos ver essa passarela já tudo certinho, sendo bem utilizada por todos, Fernando. É atenção, viu? É paciência hoje, a partir das 10h da noite. É, depois de tantos atrasos, né, meu caro Thiago Pires? Agora está indo, agora funcionou a obra por lá. Thiago Pires, direto de Ratones, norte da...